E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Dante, e neste vídeo eu vou mostrar para vocês o jogo Nier Automata. Esse jogo foi lançado em fevereiro de 2017 no Japão, e um mês depois lançado mundialmente para o PS4 e para o computador. Esse jogo é uma sequência do jogo chamado Nier, que foi lançado em 2010, sendo ele uma spin-off da série Drakengard. A história do jogo se passa milhares de anos no futuro, em meio a uma guerra entre máquinas criadas por invasores alienígenas e os remanescentes da humanidade. A gente joga com uma Android e um protótipo, uma máquina em desenvolvimento. A jogabilidade do jogo é bem interessante, se vocês gostam de jogos de ação assim que nem eu, mas ele é um jogo de RPG com elementos de ação. Ele não é uma ação louca. Bom, sem mais, vamos dar um new game aqui. O jogo fala que você tem que procurar um lugar para salvar. Eu tinha começado a jogar já, e já tinha começado a gravar também, mas deu problema no vídeo e eu vou gravar de novo. Vou deletar aqui, tem que colocar o nominho. Vou deixar no normal mesmo, por enquanto. Vamos lá. Tudo o que vive é designado para terminar. Nós estamos perpétalmente confiados em uma espécie de vida e morte. Isso é uma cursa? Ou algum tipo de punição? Eu acho que eu penso sobre o Deus que nos ameaçou com esse puzzle de cripto, e pergunto se nós tivermos a chance de matar ele. Isso é o comando. E o seu esquadrão, viremos. 2B aqui. Todos os unidades estão penetrados na stratosfera. Autopilotos de sistemas verde ao redor. Isso é o operador 6-0. Todos os unidades confirmados. Nós passamos o limite de 50 quilômetros e chegamos para o target. Entendido. Uma vez que você chegaram com a defesa de anti-air, proceed para o ataque manual de formação manual. Então, destrua o Goliath-class unitado por qualquer modo necessário, e gather o que data você puder. Entendido. 12H, descoberto. Todos os unidades ativam manual de modo e colaboração de visuais para evadir. Já engajado. Free movement unlocked. Origin point of long-range laser confirmed. 11B, down. Parece um joguinho de nada. Vamos começar. Bem legal essa parte. Parece um joguinho de nada. Não, parece um joguinho de nada. Requestando permissão de engajar. Permissão de garantir. 7E, down. Alguns tiros eu consigo destruir, e outros não. Outros tem que desviar mesmo. 1B, down. Assumindo que o capitão é o trigo. 1B, down. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Survei a toda a fábrica, mas não consegui encontrar algo parecido com o nosso objetivo. Talvez eles... eu não sei, mudaram em algum lugar? É isso? Você quer dizer, os cães? Sim, há mais plantas e animais aqui do que já era. Provavelmente porque o ambiente mudou. O cenário é muito bonito. Muito gigante também. Isso tá parecendo aquela batalha contra a boss agora, mas tudo bem. O que está? Vamos lá. Vamos lá. A gente pega uns itenzinhos no caminho. Como ela se recupera sozinha, dependendo do que ela não é que toma, eu não vou recuperar o Life do Corinto. Enquanto não. Deve haver outra atividade ao longo da briga. É um pouco de pesquisa, mas devemos ver? Não é como o comandante conseguir um lugar errado. Eu acho que eles até recebem inteligência de tempo para tempo, né? Hum, eu não acreditaria nisso. Eu não acredito que era um cara de devoção. Alert. High-power jamming detected. No response from long-range communications. Doesn't matter. I'll just take him out. Eita, I'm going to go out there. Ai. Tchau. O que é isso? O inimigo detectado. Que isso? Ah, tava bom do jeito que tava. Virou um Megazord o bicho. E agora sim o boss. No. Nossa, olha o life que eu perdi. Tem umas setinhas que recuperam 25% do HP. Não tá sendo muito eficiente isso não. Tchau. 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 9S! 9S! O que? 9S! 9S! 9S Black Box Signal Detected. Não responde a comunicação. Eu vou para ele! Ops! Você podia ficar desligadinho, quietinho. Podia. Négativo. Comunicações foram fechadas. Dá para descobrir alguma coisa aqui? Opa! Não vai ficar desligado. 10! 9S! 18. 8. 20. 5! 20. Eu tenho que ajudar a 9S. Eu tenho que reparei ele. Pod, me enviar o gel e o virus de logic, então acessar... Inadvisível. O subjeto's vital signs são muito pobres para fazer o remédio... Shut up! Só faça o que eu digo! 2B, só vai. Você também está quieto. Nós... nós somos soldados. Nós levamos a grandeza em nosso serviço. H-O-2-2-9 flight unit Command-6-7-7 Receive Usage rights transferred From 9S to 2B Requesting acknowledgement Please Alright I'm going to get back to the next level I'm going to get back to the next level A CIDADE NO BRASIL 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 Infiltrating enemy subunit. Behavior table adjusted. Balance controls overridden. Enemy unit subjugation complete. Que da hora pessoal. Gostei muito do jogo. Valeu minha ansiedade até eu conseguir o jogo. Fala de trazer a batalha para eles. Deve ser. Contabilidade. Recomendamento. Não. Bem, não parece que isso vai ser necessário. Oh, ótimo. Eu não imagino que isso vai acabar bem. O que é isso? 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 A destruição dos inimigos à mistakenes extensões. A resposta acertada. Dewey... Foi um honor lutar com você. Realmente. A honra foi minha. Nossa, aquela ali foi só a introdução do jogo, pessoal. Bom, legal. Então, a missão completa e tudo isso, né? Os Goliaths foram eliminados, e nós conseguimos uma rua em território inimigo. Agora nós podemos... 9S. Sim? Obrigado por enviar meu dados para o bunker. Um... Eu fiz isso? Desculpa, eu não me lembro. Não tinha muita barriga lá embaixo, sabe? Eu provavelmente só tive tempo para recuperar suas lembranças. Minha só está acertada até o ponto antes de nos reunirmos. Entendi. Minha só está acertadoíssanto. Minha só está acertada belgaü. Minha só está acertada. que deus? Que deus? Nós vamos jogar nada online Vamos salvar aqui pessoal Já que temos um save point Eu vou encerrar o vídeo por aqui Ele deve ter ficado gigante já Espero que vocês tenham gostado Do início do game Eu gostei muito, achei muito interessante Achei Que ficou muito legal Porque eu estava bem ansioso Para jogar este game Como eu falei no início E supriu as expectativas Eu não achei que ficou um jogo ruim não Ficou bem legal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não gostaram Ou ficou alguma crítica Escrevam ali no comentário Que nos próximos vídeos eu tento melhorar para vocês Deixe aquele joinha para ajudar o canal E é isso aí Bom jogo e até a próxima Tchau 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 Tchau